Então galera, eu sou Nilson Brito, criador do canal Afiliado no Destino E no vídeo de hoje galera, eu vou te ensinar como fazer o upgrade dentro da plataforma da E-Mídia Ok, se você não sabe o que é a plataforma E-Mídia É uma plataforma de tráfego pago, onde ela está pagando para você estar assistindo vídeo, fazendo tarefas dentro da plataforma Então, se você se cadastrar hoje, você ganha um pacote, não sei até que dia você está vendo esse vídeo Até que dia você vai conseguir ver esse vídeo, mas a plataforma E-Mídia está te dando um pacote de R$50 Para você estar criando sua conta aqui grátis, ok? Então, uma pessoa comentou em um vídeo que eu fiz recentemente, como é que faz para estar atualizando o plano Comprando uma licença, fazendo upgrade Então, eu vou mostrar o passo a passo de como você vai estar fazendo Vai estar fazendo Então galera, se você for criar sua conta é nova Aqui você vai procurar o país de origem Claro que é o Brasil, se você for no Brasil, você vai botar português Aqui você vai colocar galera, seu nome completo Aqui você vai colocar o nome de usuário Eu aconselho que coloque um nome aí bonitinho Porque esse nome é que vai aparecer no seu link de indicação Então, coloca um nome aí bacana, ok? Para a pessoa se identificar Porque muitas pessoas botam numeração Bota número de celular que eu já vi Outras coisas Então, bota um número que dê para encaixar lá no seu link de referência Para você estar indicando as pessoas, ok? Embaixo você vai colocar seu e-mail Aqui embaixo vai colocar uma senha Vai repetir a senha E vai clicar em cadastrar Ok? Se não me falta a memória Eu vou te enviar um link de confirmação Para você estar confirmando aí no seu e-mail, ok? Se eu não estiver enganado, ok? Porque agora eu não estou lembrando Quando eu fiz o cadastro Se eu recebi um e-mail de confirmação ou não Então, vocês fiquem atentos a isso Então, criou o cadastro E login, galera Caiu aqui nessa tela inicial Então, essa interface da e-mídia Como eu falei Ela paga para nós estar fazendo tarefa aqui dentro Como nós entramos num plano free Que foi o pacote de 50 que nós ganhamos Nós só temos uma missão Uma tarefa por dia Então, todo dia às 00 horas Aparece aqui as tarefas para você estar fazendo aqui Tarefas diárias Aqui eu já ganhei até 4 dias Aqui eu ganhei R$2,10 Aqui eu já indiquei 101 pessoas, galera Então, eu já indiquei 101 pessoas E ganhei aqui no plano free Que é grátis Que eu ganhei Eu já ganhei R$2,10 Então, eu tenho esse restante de saldo aqui, galera Que é de R$97,90 Então, só desse cento Desse R$100,00 aqui Do R$100,00 que eu tenho aqui Eu só ganhei R$2,10 Então, a pessoa comentou aí Como é que faz para fazer o piglade Como é que faz para ter mais tarefa Fazer mais tarefa aqui dentro Porque ela só faz uma tarefa Ela quer fazer mais tarefa E está ganhando mais dinheiro ainda Então, para fazer o piglade aqui, galera Dentro dessa rede social É só você vir aqui, ó Realizar o piglade Clicando aqui, galera Você vai vir nessa aba aqui Aqui, a Emilia disponibiliza de alguns pacotes Para vocês Está comprando e está aumentando suas tarefas E seus ganhos diários Ok? Então, aqui um pacote de R$150,00 Você só vai pagar R$20,00 Que é o cristal Um pacote de Esmeralda É de R$300,00 Você só vai pagar R$250,00 Um pacote Jade De R$625,00 Você só vai pagar R$575,00 E por aí vai Então, se você não é obrigado a vocês comprar Se vocês quiserem ganhar mais dinheiro Fazer mais tarefa diária Durante o dia Vocês compram o pacote Porque no plano free, grátis Vocês só tem a possibilidade De fazer uma tarefa por dia Que é de assistir um vídeo por dia O vídeo é de 29 segundos Então, para você que perguntou aí no vídeo É assim que você vai fazer Para estar comprando seu pacote Para estar fazendo mais tarefa Então, você vai escolher A que cabe no seu bolso Ok? Em breve eu também Vou estar fazendo Minha compra É claro Quando eu vou ficar no plano free Que é uma tarefa por dia É claro Que eu quero ganhar mais dinheiro E até porque eu estou indicando pessoas aqui dentro Então, as pessoas Que eu estou indicando Provavelmente vai comprar Assinatura Porque eu vou ficar com de R$50,00 Então, eu vou ter que comprar também Ok? Então, galera Então, você vai clicar aqui Aqui no pacote Que você quer comprar Eu não sou pouco Eu vou comprar essa aqui Que é de R$150,00 Porém, só vai pagar R$100,00 Feito isso, galera Você vai clicar aqui Já era a fatura Gerou a fatura Você vai fechar aqui Isso é pelo computador Eu vou ensinar também Já já pelo celular Vamos fechar aqui E vamos vir aqui na lateral Pelo computador Então, a gente vai clicar aqui Nessa abinha aqui Deixa eu voltar aqui Aqui em cima Onde tem aqui Financeiro Vocês vão clicar aqui Nessa abinha E vai aparecer Essas opções Aqui pra vocês Vocês vão clicar aqui Em minhas faturas Essas são as faturas Que você gerou A fatura que você gerou Lá pra fazer o pagamento Então, galera Clicou em minha fatura Aqui está Nossa fatura Que nós geramos Aqui você vai fazer o pagamento Então, aqui tem a opção De pagar via Bitcoin E pagar via Pix Vamos supor que você vai pagar Por Pix Você clica em cima E aqui está, galera Os dados pra você estar Fazendo o pagamento Que é de 100 reais Tá o código Tá o valor E o e-mail, galera É esse e-mail aqui Pra você estar fazendo o pagamento É esse e-mail aqui Você vai copiar E vai entrar lá no seu aplicativo Vai na opção de Pix Por e-mail Que vai estar Colando esse e-mail Feito isso Feito o pagamento É, você vai aqui Envie comprovante Pelo nosso atendimento Vocês vão clicar aqui Depois que fazer o pagamento Vocês vão clicar aqui E vai estar enviando Seu comprovante De pagamento Ok Vamos supor que você vai pagar Por Bitcoin Você vai clicar aqui Vamos esperar abrir aqui E aqui está, galera Você vai pegar essa carteira Aqui e vai estar fazendo o pagamento Para essa carteira Ok Aqui está aguardando o seu pagamento Vocês vão pegar essa aqui Essa carteira E vai fazer o pagamento E depois vai enviar lá O comprovante Para e-mail O suporte Ok Vamos supor agora Que você está Utilizando Um celular Agora eu vou ensinar Para vocês Como fazer Pelo celular Então vamos para o celular Vamos para o celular Aqui Agora aqui, galera Pronto Você está aqui Nessa tela inicial Do celular Você vai clicar aqui Nesse três pontinhos E vai descer, galera E vai procurar A opção De fazer o upgrade O upgrade Já está aqui embaixo Aqui Aqui Fazer o upgrade Vai clicar em cima Muitas pessoas Estão se passando Eu vou mostrar aqui O que é que acontece Depois que você gera a fatura Tem pessoas também Que falou aí Que não achou A opção De fazer o pagamento Eu vou mostrar para vocês O que é que está acontecendo E como é que vocês vão fazer Então vamos supor Que você escolheu Aqui seu pacote Vamos supor Que você escolheu Esse primeiro pacote Aqui Ok Escolheu seu pacote Clicou em gerar fatura Vai fechar aqui Não precisa fazer nada Só fechar aqui Ou no X aqui Feito isso Você vai botar aqui em cima E vai vir aqui Em financeiro E vai vir aqui Minhas faturas Pronto Tem pessoas que Estão reclamando Que aqui aparece a fatura Porém não tem As opções de pagamento Então galera É só vocês Arrastar para o lado Arrastar para o lado esquerdo Você vai ver Que eu vou arrastar aqui Vou arrastar aqui E vocês vão ver Que vai aparecer A opção de pagamento Ok Pronto Eu arrastei E aqui está a opção De pagamento Que é pagamento Via Bitcoin E pagamento Via Pix Então é você É você vai escolher Qual é a sua opção Aí De pagamento Feito isso Vai fazer o pagamento E vai enviar o comprovante Com suporte Da e-mail Então galera Eu aconselho Que vocês Compre o plano Porque você não vai ficar Só com a tarefa diária Por dia Ok Não é obrigado Eu não estou exigindo Que você compre Porque vai ser melhor Para você Se você atualizar Seu plano Eu em breve Já estarei atualizando Com certeza Porque nós ganhamos 50 reais grátis No cadastro Um pacote De 50 reais grátis Porém Nós não vamos ficar É com esse É para sempre Com esse pacote De 50 reais grátis Fazendo uma tarefa Por dia Que assistindo Um vídeo De 30 segundos Ok Então aconselho A vocês Que comprem Deixa eu estar Fechando aqui Esse vídeo Aqui é um vídeo Que eles botaram Aqui de um aviso Aí disse que é um aviso Eu não vou abrir Aqui para não Ficar Barulho Então galera Todo dia Às 00 horas Tem pessoas Também Que está perguntando Ah Eu não recebi Eu cria a conta Porém Não achei Nenhuma tarefa Para fazer Então A tarefa É todo Todos os dias A partir Das 00 horas Ok Então todo dia Quando dá Às 00 horas A tarefa Vai aparecer Aqui para você Estar fazendo Às vezes Passa de 00 horas Chega um pouquinho A mais De que 00 horas Que é 12 horas Ok Da noite Não sei Ou é 00 horas Mesmo Então clicando aqui Vai aparecer O vídeo Para você Estar assistindo Vou estar mostrando Aqui Pronto Vamos supor Que aqui Eu tenho Uma tarefa Para fazer Que é um vídeo De 29 segundos Eu vou clicar E vou dar um play Então esse vídeo Vai gerar Vai rolar Até 29 segundos Como eu só tenho Uma tarefa diária Ele vai rolar E ele vai rolar De 30 segundos Depois automaticamente Você espera Que automaticamente A página Vai atualizar E o seu saldo Já vai Passar O painel Lá Que eu vou estar Mostrando para você Já já O saldo Vai ser direcionado Para o painel Vamos supor Vamos supor Que você comprou Você comprou Um pacote maior Para estar fazendo Mais tarefas Por dia Vamos supor Que você comprou Um pacote De 3 tarefas Por dia Então Então Quando você Acabar de fazer Uma tarefa Vai A página Vai ser atualizada E vai para a segunda tarefa Então você vai dar um clique No vídeo Para reproduzir Acabou o segundo vídeo Automaticamente A página Vai ser atualizada De novo E vai para a seguinte tarefa E assim seu dinheiro Seu saldo Vai contabilizando Lá no saldo Então quando não tem mais tarefa Aqui aparece essa mensagem Aqui Após assinar Após assistir o vídeo Você passará Para a próxima Tarefas Automaticamente Ok Ganhos diários De cashback Só serão Computados Caso você Possua Alguma assinatura Então Como a gente Foi o cadastro O cadastro Grátis Nós ganhamos Uma assinatura De 50 reais Que a plataforma Dá pelo seu cadastro Então Quando essa atividade Acabar O nosso saldo Vai ser contabilizado Porque a gente Tem essa tarefa Que é de Tem esse plano Que é grátis Que a gente ganhou Que é de uma tarefa Por dia Ok Aqui fala o seguinte Também O ganho diário Será Computado Ao concluir Todas as tarefas Então Quando você Fazer todas as tarefas Aqui Seu saldo Vai aparecer Lá no seu painel Caso possua Alguma dúvida Consulte Nossa Seção de suporte Que é aqui Aqui está o suporte Só clicar aqui E entrar em contato Então Voltando aqui Para a área inicial Da iMedia Para quem não sabe Vou repetir de novo A iMedia É uma plataforma De tráfego pago De empresas Como Casas Bahia Americana Insinuante Entre outras lojas Paga para essa Para essa iMedia Para ela estar Divulgando Seu projeto Ok Seu projeto Ou outras coisas Mais Então A iMedia Paga a gente Para nós estar Fazendo Fazendo essa tarefa E também Indicando pessoas Então Quanto mais pessoas Vocês indicar Mais dinheiro Galera Vocês vão ganhar Ok Eu tenho Só não me engano Eu tenho 5 dias Aqui Dentro dessa Plataforma Ok E eu já ganhei E eu já indiquei Aqui mais de 100 pessoas Como você está vendo Aqui Usuário esquerda